Essa é uma carga de 60 dólares, são todos os que vem com o Nelson, sou da resenha. Bom, vamos dar uma olhada nisso. Nossa, Weldon. Oi! Já conseguiu outra carga? Você está dando duro medo. Essa é uma carga de 60 dólares, são todos lisos, todos. Bom, vamos dar uma olhada nisso. É. Olha, olha. Ah não, esses idiotas não sabem nada. Certo. O que descobriu? Que tal sequestro e assassinato? É sério? Como um ataque do coração. Claro. Tem alguma prova? Digamos que se eu tiver, o que vai acontecer comigo? Por que não deixe que outros recolham as provas? Tchau.